Alô pioneiros! Agora vamos terminar o trabalho aqui Vamos fazer um construtor Você vê que eu dei uma organizada em algumas coisas E esse construtor aqui Vamos botar ele para fazer cabo A partir de fios elétricos Até para parar de fazer cabo na mão Vamos puxar um fios Vamos puxar um post pra cá Vamos aqui Vamos por aqui Aproveitando para Olhar o terreno lá em baixo, aqui é o deserto Bem para lá Bem mais tarde a gente vai procurar por petróleo Que tem por lado de lá Mas vamos voltar aqui O problema do momento Vamos botar um post pra cá Acertam E aqui Vamos botar um organizador para Storage com a meio Container Aqui você pega Beleza Fica aqui pegando cabo Não tem mais o que fazer cabo na mão Bem Bem A gente está com um consumo de energia Já razoável 50 megawatt Né 50 megawatt Para quem ainda não pesquisou aço Carro Vamos ver que a gente começou a produzir bem mais rápido Essa produção já está bem melhor Eu tenho aqui Algum parafuso Algum parafuso que eu peguei lá do Trash Sites Lá no primeiro vídeo E com isso eu vou fazer essas placas de ferro reforçado que precisam Só as ideias que precisam E vamos andar Certo Agora a gente pode Vim aqui Nosso workshop Fazer a nossa motosserra Bem, a gente vai precisar de mais placas reforçadas Para fazer a placa reforçada Vai precisar de muito mais parafuso Aqui por enquanto a gente vai usar As barras de ferro Uma coisa muito legal desse jogo É O primeiro Hard drag que você pegar Pegue logo uma das melhores receitas do jogo Receitas alternativas Que é para fazer O primeiro Parafuso diretamente Sem precisar fazer Não é parafuso ainda Sem precisar fazer Ele a partir de barra de ferro Porque isso Melhora muito Sua produção Falta um pouquinho Que é um processo a menos E finalmente vamos Tem nossa serra elétrica Temos agora Mais um espaço Aqui Legal né Como eu disse Não é serra elétrica É motosserra Está pedindo ali combustível Agora ó Botão de enrolamento mouse Eu posso trocar rapidamente de um para o outro Já que eu estou aqui Vamos ver Ah já Terminou há muito tempo E vamos botar mais alguma coisa Para ó Como eu disse Mais 10 na verdade Mais 10 carapaças Algum Eu lembrava que era 5 Porque em algum Build deve ter sido 5 Mas enfim Vamos botar as 10 carapaças E a gente precisa Combustível O que é que a gente vai fazer? Vou tirar aqui rapidinho Antes que caia Isso Nossa que isso é rápido E agora eu posso Usar minha motosserra Você vê que inclusive eu posso tirar esse estoquinho De De mato Que ficou por aqui E agora eu vou acelerar o vídeo Que eu vou Destruir Eu estou pegando um bug Que de vez em quando Está travando minha tela Eu estou fazendo aqui a motosserra Inclusive até Ele parece que vai crashar Mas não crasha Ah sim Vocês notam também Que quando eu destruo alguma coisa Para uma motosserra Ele acaba destruindo tudo Que está ao redor Toda a vegetação que está ao redor Às vezes ele destrói inclusive até Pedras Umas pequenas pedras A próxima Voltando o nosso drop pod Desculpa com ele não Ele não vai te esmagar Então Peguei um monte de madeira Olha quanta biomassa Olha quanta biomassa Um pouquinho de micélia Tem até que Colocar alguma coisa aqui Porque Não tem espaço Simplesmente não tem espaço Então Acabei com meus problemas Energéticos Por enquanto Porque com isso aqui Eu consigo fazer muita biomassa Muito combustível E tenho mais que o suficiente para Alguém vai dizer Que o Transformar em biocombustível Não é tão legal Porque Preciso 4 biomassa Para fazer Uma unidade de biocombustível Mas eu discordo Pela questão gerencial É muito chato Você ficar O tempo todo Ali Olhando seus geradores Eu faço essa questão De usar Biocombustível Nos geradores De biomassa Realmente Por uma questão De eu não ter que ficar Indo ali Perdendo meu tempo O tempo todo Então Eu vou fazer Aqui na mão Biomassa O legal Realmente É ter um Construtor Para fazer Todo esse processo Transformar em biomassa Transformar a folha Em biomassa E depois transformar Biomassa Em biocombustível Mas eu não vou Mexer em tudo Aqui Não vou transformar tudo De uma vez agora Transformar o suficiente Para Não me preocupar Por um bom tempo Você tem que ver Que você só consegue Botar Um stack De 200 Uma pilha De 200 Combustível Em cada gerador Em cada gerador E isso Tem que durar O máximo que puder O que é Vigal bug Provavelmente Alguns Já caiu Alguém desistiu um pouco de solto de combustível. Foi esse aqui. Você vê o problema que é ficar cuidando disso aqui. Bem, passado esse problema, eu posso me concentrar no elevador espacial, mas primeiro eu vou fazer isso aqui, até porque eu quero muito esse modular frame para abrir aquele HD ali, para mostrar para vocês. Vai ser agora meu objetivo, vai ser esse modular frame para abrir a HD ali. Eu vou fazer isso antes, porque é muito importante a gente ter logo a receita alternativa do parafuso. Então, vou ter que pegar mais material, já deve ter bastante pronto ali. Tem, tem. Ah, vou aproveitar para pegar meus cabos, né? Deixei uma máquina fazendo cabo ali. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Tchau. 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 Então, galera, fui lá, peguei tudo que precisava. Eu gosto dessa animação do punho, mas sempre que dá, e agora vamos ver como é que a gente faz um modular frame, pode fazer rotor também, você vê que o modular frame ele vai precisar de placa reforçada, três dessas daqui, e para isso eu vou precisar fazer barra de ferro, bater parafuso, bater placa reforçada, para ter um modular frame, então vamos fazer esses caras aqui, isso, só o que precisa, só o necessário, só preciso de um, e vamos abrir a HD, Primeiro HD a gente nunca esquece, ele já coloca o automático, e não posso pegar, queria pegar de volta, mas não dá, e peguei um HD, inclusive tinha até uma placa ali que eu não tinha visto, olha que legal, também não tinha visto isso, um circuito, isso é muito mais quando a gente já for fazer computadores, começar a produzir computadores, não vai ser necessário, mas eu guardo até lá, até porque esse negócio vai precisar de tanta coisa, de plástico, não vai precisar de, vocês sabem né, de petróleo, então vou até olhar a minha pesquisa, só daqui um minuto, vou produzir alguma coisa aqui, que eu estou louco para fazer esse HD, vou fazer biocombustível, e tem uma manha, funcionava em outros builds, eu não tentei nesse build ainda, mas deve funcionar, é o seguinte, você bota para pesquisar, e quando ele for dar o resultado, você salva o jogo, antes de pegar o resultado, porque ai se não vem o que você quer, você download no save, e vamos tentar de novo para ver se ele pega, você quer, vamos lá, vamos fazer um pouquinho, vamos fazer a ronda agora, vou chamar a ronda de fazer isso aqui, vamos olhar isso tudo nos conformes, vamos levar 15 segundos, eu tenho 200, certo, ele vai levar, teremos 3 mil segundos, 3 mil segundos, bem, 1 hora tem 3.600 segundos, vamos levar uns bons 40 minutos para, Vocês iam ter que ficar supervisionando ela Bem, vamos aqui Então minha gente, vamos ver como fica a nossa pesquisa Aqui E vamos A Drive Ah sim, enquanto a cara passa Vai me dar alguma coisinha aqui Ainda não Mas para o futuro já fica pronto Que aí eu vou poder fazer uma arminha Uma rebar Enquanto isso Eu vou mostrar para vocês uma coisa também Aqui ó Vou destravar A chard que a gente faz com a lesma Assim que eu voltar E como eu estou com bastante concreto Eu vou fazer uma rampa até aquela lesma Até porque por aqui eu vou fazer um caminho Que mais tarde eu vou usar para ir lá para as vendas de carvão Então eu já aproveito Porque aquela primeira lesma que eu peguei Se vocês não lembram, ela foi consumida Na pesquisa Então eu tenho que fazer a pesquisa Depois tem que atender ao pedido do drop pod Olha quanto carvão Desculpa, carvão não Quanto concreto Olha, voltou o nosso drop pod Vou fazer logo a pesquisa do Da lesma E pegar uma lesma lá que eu vou mostrar para vocês Como usar o Como usar o Spower Shard aqui Certo? Então Bem pouquinho que precisa Vamos mais fácil E vamos fazer Rampa Certo? Pronto Para ficar certinho a rampa eu vou até subir Aqui Vou fazer de cima para baixo a rampa Esse bicho Bem estranho esse passarinho irei Vou fazer uma rampa para cá Vou fazer uma rampa para cá E vou adiantar o vidrio Um pouquinho Certo. Bem, acabou pegando aqui o colidinho com o gerador, mas não é problema, vocês veem que eu desfaço também. Ah sim, não sei se vocês já sacaram, vocês já devem ter sacado vocês jogando esse detalhe. As coisas flutuam, fica onde você deixar, tem aqui um bloco imenso de concreto flutuando. Mas novamente vou dar uma adiantada, e aqui não tem muito como subir, na verdade tem como subir um pouco por ali. Mas eu vou fazer agora, de baixo a cima. Construir rampa, fazer mais ou menos por aqui. Deve dar certo. E ai galera, certinho, só faltou espaço né. Mas ai eu, dou um tab e drop alguma coisa. Depois eu pego. Peguei uma lesma, vamos transformar ela em pôrchard. Eu quero mostrar logo pra vocês, como é que funciona esse bagulho. Ah, claro, vai faltar espaço de novo. Mas eu vou guardar logo alguma coisa aqui. Aqui, transformamos uma lesma verde em pôrchard. A lesma amarela, que você transforma em pôrchard. E a lesma roxa, que você vai transformar em 5 pôrchard de uma vez. Só que você tem que pesquisar cada um. Então você vem aqui, coloca esse cara pra cá. E ó, aumentei em 150%. Aumentei também bastante o meu consumo de energia. Aumentei minha produção, aumentei meu consumo. Então é assim que funciona isso aqui. Eu posso baixar também a produção. Que as vezes é útil. Mas vamos tirar esse pôrchard daqui por enquanto. Porque esse aqui é um recurso pra se usar com muita sabedoria. E você vê que o consumo. Voltou normal. O consumo sobe desproporcionalmente. O consumo de energia. Certo. Vamos ver como é que está indo o nosso HD. Ah, vai demorar mais uns 3 minutos. Vou deixar a clasera pra lá. É... Eu faço isso aqui pra reciclar. Deixa eu ver quando eu ainda não estou com tanto concreto. Depois não importa tanto. Ah, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês também. Logo. Vocês estão vendo que eu estou enrolando até fazer o elevador espacial. Mas é... Porque são coisas importantes pro início do jogo que eu quero mostrar pra vocês. Antes de mostrar o... O elevador espacial que é um... É realmente uma coisa importantíssima pra se fazer. Mais só. Cadê? Cadê? Aqui pra baixo. Ali ó. Tem um drop pod ali. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz rampa pra baixo aqui. De um lugar bem alto. Começar até com uma rampa baixa. E aqui eu vou botar uma rampa. Só que eu não consigo colocar a próxima. Porque eu não estou vendo o fundo dessa rampa pra fazer. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar... Uma outra fundação aqui do lado. Pra cima dela. Vou fazer... Uma passarela. Razoavelmente longa. Aproveitar que eu estou com bastante concreto pra fazer isso. Vou mostrar logo pra vocês. Essa... Manha pra fazer... Fazer rampa. Pra descer lá no deserto. O que é que eu venho? Fazer aqui. Aqui ó. Olha só. E pra não ter... Ficar fazendo... Mudando de rampa pra fundação. Fundação pra rampa. Já vou fazer os degrauzinho. E depois eu preencho tudo com rampa. E depois... Se achar que eu gastei muito concreto eu reciclo. Eu desfaço. Deixar de rampa. E agora? Vamos encher de rampas aqui. Uma rampa. Pra descer eu não precisava ficar colocando rampa, né? Mas depois eu vou querer subir, né? Não vou querer ficar naquele deserto, não. Tem como você dar a volta, tem. Pra aquele lado de lá, você pode dar a volta. Só que é muito grande a volta. Vai encontrar um monte de Allen no caminho. Essas coisas. Vamos recuperar um pouco do... Só cuidado pra não desfazer... Um bloco desse enquanto você estiver em cima dele, né? Se não você cai. E a única coisa que não flutua no ar aqui é você. Certo. Ali. Tá mais ou menos perto. Eu vou ter que descer mais um pouquinho pra... Poder descer com segurança sem levar dano. Será que essa neblina que dá... No início da manhã e final da tarde... É lindo. Mas dropa o FPS que é uma beleza também. Eu gostaria muito que eles otimizassem isso nos próximos builds. Ou mesmo deixassem uma opção lá. Não, não quero... Essa neblina não, velho. É lindo e tal, mas... Passa. Vou passar. Certo. Inclusive daqui... Eu já vou... Pegar pra cá, ó. Na verdade, ó. A partir daqui. Pra ficar certinho com... Com a rampa, eu vou botar ali. E aí, quando você tiver com pouco completo, você pode... Se não dá trabalho, demora um pouco. Mas você pode ir construindo e descostruindo. E assim mesmo, com pouco completo, você consegue subindo leis altos. Vamos lá. Tá quase bom. Se eu descer aqui, ainda vou levar um pouco de dano. Então, ainda vou ter que ficar na função ali. Vamos fazer essa manhã pra descer aqui. E eu gosto de fazer isso aqui, porque depois eu vou descer aqui com um veículo. Assim, aqui ó. Onde eu to apontando com o bloco. Pra cá tem umas... Duas minas de... Quartos. E o veículo. Novo veículo de exploração. Até daqui já dá pra fazer aqui. Porque... O novo veículo de exploração precisa de quartos pra ser construído. Tá um pouco chato, mas é dado. Você vê que também, o alcance não é infinito, mas é grande. Não sei se eu não consigo pegar aqueles lá... Aquele último já não pega. Você tá fora de alcance. E eu... A minha ferramenta aqui. Posso precisar de exploração. Mas o alcance é bem grande. Na verdade, você sendo criativo aqui. Cara concreta a melhor coisa que existe. Você pode, por exemplo. Aprender aliens. Fazer uma estrutura. Simplesmente encarcerar um alien. Entre quatro paredes. E deixa ele lá. Nervosinho. Vamos ver o que é que precisa aqui ó. Vou precisar de um rotor e dez megawatts. Muitos desses dropods... Requer que você... Realmente use... Energia elétrica. Aí normalmente... Tem bateria. Vocês vão ver que tem alguns crash sites. Vocês vão achar bateria. Mas é uma coisa que não tá liberada. Pra produzir ainda no jogo. Então... Já tem até uns frames aqui. Se eu tivesse descido logo aqui ó. Esse aqui é o motor elétrico. Vocês vão ver que tem umas coisas mais avançadas aqui. Coisa que a gente só vai produzir depois. Então... Beleza. Pegamos esse crash site. Depois eu vou explorar direitinho aqui. Essa parte. Tem um geyser ali ó. Onde a gente pousou logo no... Nos dois minutos do primeiro vídeo também tem um. Depois... Lá no final do jogo eu vou... Botar um... Uma estação geotérmica aqui. Que vai me dar bastante energia elétrica. Sem poluir. Mais o planeta. Beleza. Então vamos voltar. Por enquanto vamos voltar. Tá muito alto pra subir ali. Mas não tem problema. Que aí eu... Continuo fazendo minhas rampas aqui. Só ter paciência. Você vê que em algumas partes desse jogo realmente tem uns terrenos desnivelados pra caramba. Vamos voltar. Aqui já está de boa para a gente. No enquanto. Depois eu vou dar uma ajeitadinha melhor. Depois eu vou dar uma ajeitadinha melhor. Quando a gente tiver veículos. Vamos lá, vamos voltar, vou adiantar o vídeo que a gente vai voltar lá para HD, ah, essa hora já terminou, vamos ver, ah, já tem o que a gente quer, cara, essa aqui é a melhor receita de início de jogo, melhor que tem. E geralmente a que vem logo mesmo, ok, receita alternativa, é facinho, só precisa de 50 lingotes, aqui eu pego aquele de algum esmelter, ou alguém que está usando, aqui, oh. E aqui, só que tem um detalhe, nesse novo build, antigamente a gente conseguia fazer isso aqui na mão, nesse novo build a gente não consegue. A gente tem, para fazer essas receitas alternativas agora, a gente tem que realmente usar uma máquina, que eu posso, receita alternativa. Isso aqui já adianta muito no meu vídeo. Bem, vamos aqui, ver o que a gente tem para fazer. Tem isso aqui que é muito bom, e está na mão, vou fazer logo, porque a gente já está com o material aqui quase todo. E é bom ter isso também para o elevador espacial, porque o elevador espacial requer tanto, tanto material, que você vai ficar sem espaço. Você realmente vai ficar sem espaço. Sem vantagem. Vamos pegar aqui. Você vê que a nossa produção está boa, né? Nossa produção está muito boa. Vamos até guardar algumas coisas aqui. Vou usar agora, esse aqui, oh. Isso aqui, é uma viga de concreto reforçada com aço. Só muito mais tarde a gente vai conseguir produzir esse tipo de coisa. Então, vejamos. Vamos voltar aqui. Beleza. Vou mostrar para vocês aqui. Ah, está na organização aqui. Ah, isso aqui é um carinha desse aqui. O chato é que eu não posso fazer ele aqui dentro, né? Tem que fazer fora. Vou pegar mais material. E vamos realmente pensar em fazer o nosso elevador espacial. A gente já tem material suficiente para isso. Você vê como fica fácil. Se eu ficasse fazendo na mão, ia demorar. Ia ficar lá segurando. Com o botão, para ficar fazendo as coisas manualmente. Realmente não ia ficar legal. Muito melhor agora. Eu só preciso vir aqui e pegar o material. Basicamente isso. Já está tudo... Já tenho todo o material aqui para fazer. E vamos fazer o nosso elevador espacial. Esse aqui é o momento mais satisfactory do jogo. Eu costumo fazer ele por aqui. Geralmente eu limpo um pouco mais com a motosserra. Mas vamos tentar fazer o elevador espacial. Ah, tem até uma frutinha aqui que eu tinha esquecido. Vamos lá, fazendo o elevador espacial. É um pouco difícil de encaixar. Geralmente eu encho isso aqui de concreto. Não tenho tantos esses problemas. Se vocês verem o meu jogo mesmo. Vocês vão ver que eu sou o Tom Crack Man. Mas também vai dar conflito ali com os posses. Eu vou adiantar um pouquinho até achar um lugar. Por que eu coloco mais para lá? Se eu fazer isso, eu vou deixar mais para lá. A moça aqui é só para os didáticos. Mas não é legal deixar ele ir muito longe da sua base. Aqui vai dar. E aqui temos nosso elevador. Você vê a quantidade de material que sai voando para... Produzir ele. Não se preocupe de ligar energia nele, ele é autossustentável Serene Normalmente o FPS dropou horrível, não sei porque E lá vem Muito bem galera, esse aqui que é nosso elevador espacial Você pode chegar perto dele, não precisa vir aqui no controle Você vai ver o que ele vai pedir pra gente, inicialmente Isso aqui é pra destravar aquele tire Tá vendo, pra destravar o tire não é só fazer elevador Tem que atender esse pedido Eu vou ter que fazer 75 Placas reforçadas E 50 rotores Certo? Pra isso, eu vou precisar desse assembler Pra fazer essas coisas E eu volto No próximo vídeo Até a próxima galera É uma lateral E aí Tchau.